Se quiser voltar pra mim, assina minha carteira Eu cobro um salário pra aguentar suas besteiras Se quiser voltar pra mim, assina minha carteira Eu cobro um salário pra aguentar suas besteiras Eu falei, avisei Que paciência também cansa de esperar Eu falei, avisei Que paciência também cansa de esperar Sempre fui muito fiel, mas você duvidou Eu te dei o meu amor, mas você não cuidou É como diz o ditado, é perder no que se dá valor Você teve foi sorte que eu nunca cobrei esse seu desamor Se quiser voltar pra mim, assina minha carteira Eu cobro um salário pra aguentar suas besteiras Se quiser voltar pra mim, assina minha carteira Eu cobro um salário pra aguentar suas besteiras Eu falei, avisei Que paciência também cansa de esperar Eu falei, avisei Que paciência também cansa de esperar Sempre fui muito fiel, mas você duvidou Eu te dei o meu amor, mas você não cuidou É como diz o ditado, é perder no que se dá valor Você teve foi sorte que eu nunca cobrei esse seu desamor Se quiser voltar pra mim, assina minha carteira Eu cobro um salário pra aguentar suas besteiras Se quiser voltar pra mim, assina minha carteira Eu cobro um salário pra aguentar suas besteiras Eu cobro um salário pra aguentar suas besteiras Se quiser voltar pra mim, assina minha carteira Eu cobro um salário pra aguentar suas besteiras Só sempre aguentar suas besteiras Obrigado.